Música Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Salve salve galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, sejam bem vindos ao meu seu nosso canal, gurizada do Youtube E hoje em dia eu estou trazendo para vocês uma notícia do nosso querido fórum Severance Severance, é essa pronúncia que se diz né? Então, eu vou deixar o link na descrição do fórum e do post do tópico na descrição, ok? Se vocês quiserem ver Bom, isso está acontecendo com vários usuários da gringa, não sei se ainda está começando a vir aqui para o território nacional É, da Rockstar está tirando de usuários carros modded, como se fala assim Carros proibidos assim, digamos desse tipo, que está voltando depois de um tempo Como é que é isso? Você vai lá, sei lá, estou com um carro assim bonitão, eu vou lá e modifico esse carro no CD Editor ou algo do tipo E coloco na minha garagem, isso aí é, digamos, ilegal no jogo Ou quer pegar aquele carro, tipo, uma ambulância Pega uma ambulância, um carro da polícia ou algo do tipo E coloca na garagem, isso aí também é ilegal, digamos assim, no jogo Não pode, você tem que fazer isso com hack ou até mesmo com grit e etc E a Rockstar está trabalhando para tirar esses carros dos devidos jogadores, ok? E o que eu acho sobre isso? Eu tenho um carro só Agradeço muito ao Mano Lester, meu parceiro Ele colocou o Roosevelt pra mim, né? Na minha garagem Mas somente isso, eu nunca tive carro modded, digamos assim Quando eu fui começar os grits, já tinha saído essa porra de colocar tanque, esses negócios na garagem E eu também não encho muito o saco dos hackers pra fazer isso E... cara, eu acho assim O jogo em si, ele tem a oportunidade de você fazer isso Lógico que com moderação a gente pode até pensar em sim, tá? Mas tem muitas pessoas que estão abusando demais, velho Tem gente que do nada coloca caminhão de lixo rosa, azul, preto com sei lá o que Dentro da garagem e quer que simplesmente, sei lá, foda-se, né? É meio sem noção a Rockstar tirar isso Eles querem deixar o jogo limpo Mas tá vindo GTA V pra PC, eles vão ter muito mais trabalho lá do que aqui E com certeza eles vão deixar muita brecha aqui e vão focar muito lá E eles estão querendo focar totalmente agora, nesse momento, nos consoles Pra deixar eles bonitos, pra depois focar só no PC Essa é a minha lógica Qual a lógica de vocês? O que vocês acham? Por que será que a Rockstar está tirando os carros? Comenta aqui embaixo, tá? Então é isso, gurizada Muito obrigado por ter assistido Tem um botãozinho aqui embaixo Um joinha Clica aí, isso ajuda muito Se você gosta de GTA, clica aí Que isso ajuda pra caralho, ok? Comenta aí o que você achou Sobre essa notícia Compartilha com aquele amigo E se inscreva no canal Clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo Você clica aí E fica sabendo de todas as notícias de GTA ou outro game Um forte abraço Para você E fui, galera! E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal